Glória a Deus! Finalmente ano 2023 entrou e com ele entraram as promessas de Deus. Com esse ano entrou mais uma vez o aval do Senhor para que o impossível possa ocorrer na tua vida. Entenda algo, Deus não depende de idade de homens, Deus não depende de redes sociais, Deus não depende de noticiários, quanto menos depende do que os outros acham da tua vida. Deus está dependendo de um relacionamento íntimo entre você e ele. Você tem tratado com Deus coisas e muitas delas ele disse, ano 2023 nós vamos rir sobre isso. Por isso amparado nesta verdade, eu uso do poder da palavra de Deus para libertar a tua vida nesta semana. Declaro a vitória que há no nome do Senhor Jesus Cristo em todos os teus caminhos. Receba o poder de Deus, receba vigor espiritual, receba a manifestação do sobrenatural e o rei da glória engrandeça o seu nome na tua vida. Esta semana já será o prelúdio do ano 2023 de vitória, de paz, de alegria, de colheita, de promessas, de muita oração, de aval de Deus em todos os teus caminhos, em nome de Jesus. Todos os inimigos são silenciados e a ação dos amados santos anjos é acionada agora nesta entrada do ano a favor da tua vida porque é semana de testemunhos para a glória de Deus. Em nome de Jesus, amém e amém. Eu creio no sobrenatural e você...